Bora lá para a nossa segunda parte da aula Neon LED, SketchUp KeyShot, para você fazer aquela apresentação ultra profissional e realista. Já abri aqui o KeyShot, a gente pode usar aqui esse botão de importar para trazer o arquivo do Sketch, o KeyShot lê arquivo SKP, se não tiver aparecendo essa janelinha assim, vai no menu File, Import, e aí você escolhe Aula Neon LED, isso é importante, ele vai aparecer essa caixinha, o mais importante dessa caixinha é isso aqui, Up Orientation, no Sketch a orientação cima é Z, então a gente tem que deixar em Z aqui e clicar em Import. Se para você não apareceu essa caixinha aí e está dando erro na hora de você importar, o objeto está ficando escuro, não está fazendo essa sombra, vai no menu Edit, Preferências, vai aqui no Import Settings, no tipo de arquivo, muda para SketchUp e marca essa caixinha aqui, sempre exibir a caixa de diálogo quando importar arquivos do SketchUp, e aqui você já pode até deixar o Z e dar um Save, tá? Perfeito. Para navegar no KeyShot, você usa aí o mouse e tal, se você clicar e segurar com o esquerdo, você faz a órbita, a rolagem você aproxima e afasta, bem parecido com o SketchUp, só que o contrário, e a panorâmica é pressionando a rolagem, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é aplicar os materiais. A gente poderia também já definir o cenário e tudo, mas vamos começar pelos materiais, que é bem tranquilo, tá? Do meu lado esquerdo aqui do monitor, eu tenho as categorias de materiais. Temos Environment, Colors, tem várias coisas aqui, mas o que nos interessa é os materiais. Eu vou clicar na categoria Glass, que significa vidro, e a gente tem vários tipos de vidro aqui, ou acrílico, né? Que vai dar na mesma aqui para essa configuração. Eu vou escolher um acrílico, esse Right aqui, ele é bem transparente, tá? Esse Gray, ele é um acrílico como se tivesse um insufilmezinho ali, ele é um pouquinho mais escurinho. E para você aplicar, você clica e arrasta aqui, ó. Arrastei para o acrílico, já ficou configurado, tá? Lá no Sketch você pode também colocar uma mesa, fazer o cenário, mas aqui vocês vão ver que vai dar para fazer um negócio bem interessante, certo? Já configurei o acrílico, beleza? Vou tirar minha câmera daqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui do meu lado, desse lado aqui, ó, os materiais que a gente criou estão aqui. Por isso que é importante criar e nomear. Plástico, LED, e agora o outro ficou com o Glass Solid, mas era o acrílico, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar no plástico duas vezes. Aonde está a Diffuse? Eu vou mudar para Plastic, tá? A gente quase não vai ver aqui, mas é a base ali do LED, tá? Agora ele ficou bem refletindo ali, tá? No Rognes, Rognes, quanto mais você aumenta, mais fosco fica a superfície. Eu vou colocar 0,1, certo? 0,1 é o suficiente, 0,2. Beleza, 0,2. Agora o Neon LED, a gente pode dar dois cliques aqui, ele também seleciona o material, ou dar dois cliques aqui, ó, no LED, ó. Ele vai abrir aqui, e a opção que nós vamos utilizar, mudar aqui no Diffuse para Área Light, certo? Área Light, ele vai ficar branco por padrão. Eu vou escolher a cor que eu quero aqui, ó. Vou pegar esse azul, tá? E vou dar OK. Por padrão, ele vem aqui no controle de Lumen. Você pode mudar para Watch, né? Watch que fala, VAT. Você pode mudar para essa opção, certo? Só que se você mudar para Watch, você não pode deixar mil aqui, senão esse negócio vai estourar e vai ficar horrível, tá? Só para mostrar para vocês, vamos aqui no menu Edit, adicionar geometria, tá? E vamos adicionar aqui, ó, um Ground Plane, certo? Ele vai adicionar um chão aqui, ó. Olha, agora deu para ver o tão forte, né? O quão forte está esse LED. Então, em Watch, aqui, usando Watch, eu vou usar 10 só. Ó, só 10. Está ótimo. E ainda, se bobear, é muito ainda, tá? De repente, se colocar 5 aqui, já é o suficiente, ó. 5 está perfeito, beleza? Então, está definido aqui os materiais. Agora, a gente pode dar uma incrementada nesse cenário aí, tá? Primeiro, eu quero um reflexo aqui no meu acrílico. Então, eu acesso a aba de Environment e vou escolher aqui, ó, um Environment de loja. Tem um de loja aqui, ó. Vou dar dois cliques. Vou escolher um Environment de loja. O Ground Plane, ele sumiu, mas ele já vai aparecer. Relaxa, tá? Aqui em cima, aqui, ó, desse lado, vamos clicar na guia Environment. E a gente vai rotacionar e sempre ficar de olho no reflexo que gera no acrílico, que é o que vai dar o realismo, tá? Aqui embaixo, você pode mudar para Color também, ó. E já escolher uma cor mais escura aqui, ó. Tá? Corzinha mais escura. Para não ficar parecendo aquela loja de fundo, tá? E aí, a gente vai rotacionando ali o Environment para dar um reflexo ali no nosso acrílico. Olha lá, ó. Aí, ó. Show de bola. Bacana. Só para dar aquela projeção, né? Esses ruídos que fica é normal, tá, gente? O K-Shot, ele processa em tempo real, tá? Então, à medida que eu deixo parado, ele vai processando, né? Ele vai dando várias passadas ali de processamento, que a gente chama de samples. São várias amostras até ele ir limpando tudo isso. E cada projeto, cada 3D que a gente vai renderizar, ele requer um número diferente de samples. Certo? Para calcular o número exato, você pode olhar aqui nessa janelinha, ó. Samples, tá em 75 e tá praticamente limpo. Então, 75 samples é o suficiente para esse projeto, tá? Se não tiver aparecendo essa caixinha, aperta H, que ela vai aparecer. Ou vem no menu View e é aqui, ó. Hands Up Display. Certo, ó. Então, tá pronto aí o nosso módulozinho de neon. Eu posso trocar as cores, tá? Eu posso trocar as cores aqui, ó. De azul eu posso mudar para rosa, posso deixar verde, posso deixar amarelo, tá? Posso fazer da cor que eu quiser, né? E aí a gente já tem aí o nosso neonzinho pronto. Agora a gente vai para uma coisa chamada pós-processamento. Alguns efeitos aí que dá uma característica melhor. Primeiro, esse ground que a gente adicionou aqui, eu posso colocar um material nele, tá? Posso colocar um material, por exemplo, de madeira, ó. Madeira ou pintura também. Mas deixa eu colocar o wood aqui, que é madeira. Ó, eu posso colocar material de madeira. Mas eu acho que o paint aqui, o paint vai melhor. Vou colocar um preto bem fosco aqui, ó. Preto fosco. Olha lá, ó. Coloquei o preto fosco. Mas ele reflete muito, né? Aí você vai experimentando, tá? Tem um outro material bacana, que é aqui no arquitetural. Você vai lá no último, ó. Urban Concrete. Esse aqui é bem interessante, tá? Ele é claro, mas você pode dar dois cliques nele. E aqui na aba de texturas, aqui em cima, ó. Você desce lá embaixo. Clica nessa caixinha, tá? Mesclar com a cor. E aqui você pode dar uma escurecida nisso aí, ó. Eu particularmente gosto mais assim. Né? Ele realça mais ali, tá? E aí pra não aparecer o horizonte, eu posiciono a câmera mais ou menos assim, ó. Perfeito. E aí na pós, né? Que eu tava falando. A gente pode vir aqui, ó. Em câmera. Na aba câmera. E habilitar o DOF. Que é o Depth of Field, né? O que é o Depth of Field? Ele dá um desfoque de profundidade. Nota que ele desfocou aqui o começo e o final. E tá focado no meio, tá? Isso vai custar mais tempo de renderização. Se você achar que não é viável, desmarca que vai renderizar mais rápido. Tá bom? Mas fica como opção aí pra você. Se tiver muito forte o desfoque, aumenta o F-Stop aqui, ó. Tá com um stop ali de luz, né? Vamos colocar aqui três stops. Beleza. Ele vai desfocar mais aqui o ambiente. E a letra vai ficar mais focada. Se você clicar nesse alvo, você também tem a opção de escolher aonde você quer focar, ó. Agora tá focando bem aqui no cantinho, ó. A letra desfocou. Cliquei na letra. A letra focou. Não esquece de apertar em Done pra confirmar, tá? Eu vou desabilitar isso aqui por enquanto. E aqui no Image, a gente tem uma opção muito importante, que é o Bloom. Nota... Não sei se vocês vão perceber, mas quando eu habilito o Bloom, ele gera uma penumbra ali. É aí que a gente engana aquele arredondamento que a gente não fez, tá? Então eu marco aqui o Bloom. Eu vou aumentar a intensidade só pra vocês entenderem o que é o Bloom, ó. Tá? É o quê? A luz, ela vai ofuscar. Ó lá, ó. Então, a gente aumenta isso aqui. Não vai exagerar nisso, tá, gente? Ó, é só um pouquinho, tá? Principalmente o Radius aqui. Ó, perfeito. Perfeitinho, cara, ó. O Neonzinho LED, bacana. Agora a gente vai pro render final. Clica em Render. Dá o nome pro arquivo aqui. Coloca aqui, ó, Neon Aula. No folder eu escolho a pasta. Eu vou salvar na pasta Neon LED, tá? Aqui é o tamanho da imagem. Tem alguns presets aqui. Eu vou renderizar bem pouquinho aqui, ó. 1600, tá? Formato PNG, pode ser, tá? Ou pode ser JPEG. Se você marcar essa caixinha no PNG, ele vai salvar com fundo transparente. Não nesse caso porque a gente tem um ground aqui aparecendo. Mas o que fosse fundo de cena ia ficar transparente, tá? Mas eu vou exportar em JPEG mesmo. No options aqui, options, tem aquele número de samples. Lembra que eu mostrei pra vocês? Tá em 300. Eu não preciso tudo isso. Preciso só de 70. Vou colocar a senha aqui só pra confirmar, tá? Por garantia. E vou clicar em Render. Quando eu clicar em Render, ele vai usar 100% do meu processador. E aí pode ser que trava o OBS. Então eu vou cortar o vídeo. E volto com o Render final pra mostrar pra vocês o resultado. Bora lá. E ficou pronto aí o nosso Render. Fiz algumas modificações. Deixei mais escuro aqui o ground. E alterei a cor pro azul. E olha aí o resultado que fantástico, né? Olha o acrílico. Olha o neon. Ficou excelente, né galera? Se você gostou dessa aula, já deixa o likezinho aí pra dar aquela força pra gente. Se você se interessa por esse conteúdo que eu posto aqui de SketchUp pra comunicação visual, se inscreve no canal e ativa o sino também pra você receber notificação sempre que eu carregar um vídeo ou fazer uma live. Tá joia? Nos vemos aí na próxima aula. Abraço!